Muito bom dia, torcedor botafoguense, são 7 horas e 50 minutos, no ar, café com fogo aqui nos bastidores da arquibancada, acabei, perdão, de acordar, e estarei agora tomando meu banho, tomando meu café, pra você ter uma ideia, nem tomei café ainda, vou tomar o café aqui com vocês, naquele bate-papo, já comecei nos grupos aí no WhatsApp de manhã cedo, desenvolvendo aí um abraço aos amigos dos bastidores, e tô aqui, né, na alegria ou na dor, trocando aquela ideia com você, daqui a pouco indo pro meu trabalho, que isso é o mais importante, graças ao nosso Deus. Um ótimo dia pra vocês, que vocês tenham um dia de trabalho, campeão, e vamos falar sobre uma realidade, gente, é o seguinte, a entrevista do Luiz Castro ontem, foi como a de um lutador de boxe, que entrega os pontos, literalmente, o que ele disse, em palavras dele, que ele não consegue dar padrão de jogo à equipe, que ele não consegue, literalmente, colocar um time competitivo em campo, não consegue, o time não encaixa, o time não encaixou nas mãos dele, esse ano não encaixou, ele literalmente ontem reconheceu que não consegue rodar o time, mas vamos lá, ele tem culpa, tem grande parcela de culpa, mas eu vou falar uma coisa aqui, que poucos vão ter peito de falar, eu sei que eu vou apanhar, esse time do Botafogo, tirando o Lucas, foi uma excelente contratação, o nosso arqueiro, o Adrielso, o Vitor Cuesta, e o Tietê, são todos refugos, Marçal estava rendendo muito, por causa do Jefinho, o lado esquerdo, era forte, então o que acontece, vamos lá, vamos tentar simplificar para o torcedor, o lado direito do adversário, não conseguia avançar, por quê? Tinha o Jefinho, então o lateral ficava preso, na maioria das partidas, concorda? Então o Marçal, ele tinha o quê? Uma possibilidade maior de ir ao ataque, ele não era tão provado, ele tem sim espírito de luta, ele se dedica, ele é um cara empenhado, isso é inegável, inegável, mas assim, ele não é esse extra sério que muitos falam, outra, o Rafael é vergonhoso, o que ele tem jogado no Botafogo, tinha que ter o contrato dele rescindido, falei isso aqui, não dá para aturar Gustavo Sauer, não dá para aturar Lucas Piazon, o Vitor Sá é um peladeiro, o Gabriel Pires, olha aí, botafoguense, meu amigo, é o seguinte, esses caras, vamos falar aqui o português claro, eram refugos lá fora, vieram para o Botafogo, ainda, por base de DVD, DVD nem existe mais, né Pet, pelo YouTube, vamos lá, vamos simplificar aqui, por vídeo, porque esses caras chegaram no Botafogo, tiveram alguns lampejos, mas não conseguiram dar uma sequência de jogos no Botafogo, não conseguiram demonstrar em campo o valor que eles recebem, é isso que o torcedor tem que entender, esse time do Botafogo teve ontem uma das piores atuações que eu já presenciei, que eu atestei, olha que eu peguei o sofrimento da década de 80, todo, eu peguei times sofríveis, peguei jogadores sofríveis, mas é inadmissível, um time que tem uma folha de 200 mil reais, contra um time que tem uma folha de 12 milhões, ter uma atuação ridícula, apática, entregue como foi o Botafogo na noite de ontem, literalmente, se fosse para falar português claro, queriam gavionar o treinador, o que é gavionar, Pet, queriam realmente a cabeça do treinador, porque ontem, eu digo a você, eu conto nos dedos dos jogadores que entraram empenhados, quando o Adriel faz o gol e quando ele comemora, você vê sim, que ele está empenhado, você vê no Vitor Cuesta, a mesma dedicação, se não fosse o Lucas no gol, ontem, o Botafogo tinha perdido por um placar mais elástico, porque o Sergipe foi sim, merecedor de ganhar a partida, então isso é fato, é inquestionável, então cabe aqui, nessa manhã, uma reflexão, não é pegar o Brasilense agora, é ter uma outra postura, uma outra atitude, torcida organizada, do Botafogo, tem que ir lá, comprar, estão na zona de conforto, será que a gente vai ser eliminado pelo Brasilense? Pelo amor de Deus, o time de aluguel do Luiz Estevam? Então gente, é o seguinte, o papo aqui vai ser sempre reto, acompanhe hoje, no decorrer do dia, o Rafa vai vir com o vídeo, eu vou vir com o vídeo, hoje é o dia de reflexão, quero deixar aqui só uma mensagem, você torcedor do Botafogo, é um formador de opinião, você não precisa da opinião do Pet, do Rafa, da opinião de ninguém, não se deixe ludibriar por pessoas que não tem história nenhuma em arquibancada, pessoas que estão fazendo vídeo, que não construíram história nenhuma na torcida do Botafogo, são paraquedistas de plantão, essa é a realidade, fica aqui o recado, mas você tem o direito, tem o livre arbítrio, de fazer aquilo que você acha que é melhor para a sua vida, mas eu estou dando um papo aqui de futuro, tem muita gente que hoje está à frente da mídia independente do Botafogo, que literalmente não tem história nenhuma no Botafogo, deixo o recado, esse aqui é os bastidores da arquibancada, papo reto, direto, para você, torcedor botafoguense, um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo!